Ela vem de rama Ela vem de rama, adora esse ló E quando chega aqui fica chorando Eu não sei o que é, todo ano é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou me aproximar, vou tentar escutar O que lhe deixa tão amargurada Ela chora demais, coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher, por quanto tempo estás embriagada Da tua boca não ouço palavras Fica chorando e só sussurrando Meu senhor, eu sou uma mulher atribulada Não bebi vinho, estou angustiada Logo entendi, então lhe falei Vai em paz, que Deus está ouvindo Está entendendo essa tua dor Vai em paz, que o Deus de Israel Conceda a resposta desse teu clamor Vai em paz, mesmo em gemidos O Senhor escuta o teu coração Que o Deus de Israel te abençoe, mulher E conceda forte a tua petição E quando Deus responde O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E aquela que era estéreo Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Quando Deus entra em cena O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus realiza sonhos Porque é poderoso É o Deus de já Chore mais Lute mais Interceda mais O céu está entrando em ação Ore mais Jejume mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem ação Milagre em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação Ore mais Jejume mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem ação Milagre em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação Ore Rogue Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça Lute Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem ação Milagre em suas mãos Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem ação Milagre em suas mãos O céu está em ação